Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo certíssimo. E vim falar de um lançamento de uma marca que eu gosto bastante, que é a Vichy. Ano passado a Vichy estava mais apagadinha, e esse ano, graças a Deus, está vindo com tudo. E teve um baita lançamento da linha Menopausa, né? Ó, o NelvaJol Menopausa, creme uniformizador do tom, a câmera está aqui, FPS 50. Ah, mas já tinha o NelvaJol Menopausa, creme uniformizador. Tem um produto dessa linha, dessa gama Menopausa, parecido, mas provavelmente ele vai sair para dar lugar somente ao creme uniformizador com FPS. Mas vamos falar bem detalhado aqui no vídeo. Então se inscreva no canal e solta a vinheta. Tem até vídeos que eu fiz aqui no meu canal, faz um tempinho já. Bem quando eu falei do lançamento dessa linha que eu tinha gostado muito, que tinha uma marca, então se preocupado com mulheres nesse período da sua vida. Já que é um grupo que vem bastante em consulta, né? Esse período do climatério. O que é o climatério? É o período que vai abranger a pré-menopausa, a menopausa em si propriamente dita, e a pós-menopausa. A gente sabe que a pele da mulher, ela muda 100%, 200%. Ela, sim, ela é de um jeito, entrou no climatério, ela muda demais, drasticamente. Quando vem alguma paciente aqui, que ela senta aqui na cadeira e fala, doutor, entrei na menopausa. Eu já sei que ela vai falar no mínimo três queixas, tá? Mas tem três bem comuns, assim, entre todas as pacientes. O que eu escuto muito? Doutor, minha pele ficou opaca e não era. Não é que a pessoa já tinha a pele opaca. Minha pele tinha visto e ficou opaca, é isso que eu escuto. Minha pele está ressecada, craquelada demais, ou seja, resseca ao extremo até peles que eram muito oleosas. E flacidez, facial e corporal. Isso é muito falado por mulheres que estão nesse período aí do climatério. Meus queridos, vocês lembram? Acho que eu falei ano passado, finalzinho do ano passado mesmo. Que estava vindo uma onda aí das marcas estarem mudando para produtos multifuncionais, ao invés de somente unidirecionais, então, produtos que agem mais de uma causa, é o caso, então, do NelvaDiol aqui com FPS. Ele vai atuar no quê? Ele vai uniformizar o tom da pele, tá? Então, ele vai atuar nas manchas. Ele vai atuar na flacidez cutânea também. Ele tem filtro solar, né, que ele substitui, mas ele tem FPS, e até, pra minha surpresa, eu achei que era 30 FPS. E meu representante foi falando, no final da apresentação do produto, do lançamento, que eu me toquei e eu vi, olhei assim, até olhei de novo, né, que não era FPS 30, né, a maioria dos produtos tem FPS 30, deles é 50. E ele também vai atuar nas rugas, já que o produto é um anti-rugas, um anti-aging. A cosmética dele é bem legal, o cheiro também é, já vou mostrar pra vocês agora, senão eu vou esquecer. Nossa, o cheiro não tão bom, parece um sorvete, na verdade, olha aqui, ó, que é a câmera, ó, que legal, parece, né, gente? Olha aquele creme lá de papai, de cassis, sei lá como é, que é o nome, até porque eu não gosto, mas, tipo, o produto é muito bom, tá? O cheiro dele é bem bacana, a absorção é rápida, tá? Olha, é um creminho, mas ele tem a absorção quase que instantânea. Instantânea, na verdade, experimentei, achei que é na hora. Depois eu vou contar o que que acontece quando aplica na pele, que é bem interessante. Mas vocês devem estar se perguntando o que que a Vichy, então, colocou nesse produto aí. Então a gente vai ter o Proxilane, que é um ativo deles que eu adoro, é patente do grupo L'Oreal, porque ele dá uma baita firmada aí na pele, uma redensificação na pele, por estímulo de colágeno e também estímulo dos glicos e aminoglicanos, que contribuem pra, nessa perda de firmeza, né? Então vai acabar meio que tratando essa parte da elasticidade da pele, da flacidez, certo? Então é muito bom pra associar, por exemplo, com um injetável, por exemplo, o Radiesse, que é um bioestimulador. Além do Proxilane, quem vai também cumprir essa função é o extrato de Cassia, que também tem ação redensificadora. Temos também o ácido hialurônico, que vocês conhecem super bem, que vai atuar tanto na parte de hidratação da pele, vai ter uma ação preenchedora também, então atua de diversas formas, é um curinga, né? A gente vai ter também os ômegas 3, 6 e 9, que a gente sabe que com o passar dos anos, em todo mundo, tá? Mas principalmente nas mulheres na menopausa, ocorre aí uma perda aí de lipídios. Então vai atuar reparando aí, repondo, eu falaria até, os lipídios e nutrindo também a pele. E também vai ter a água vulcânica de... deixa eu me arrumar... Água vulcânica de Vichy. Como atua a água vulcânica de Vichy, qual que é a diferença aí pra água termal? Em especial, em relação à água vulcânica de Vichy, ela vai atuar muito quando se fala de barreira cutânea, que eu até acho que vocês devem estar cansados de ouvir esse conceito que eu venho trazendo aqui pra vocês no canal, porque é o que se fala, né? Pra doença, na parte de envelhecimento, o Expossoma também está super em voga, isso não tem como eu não falar pra vocês, já que eu tento trazer realmente as novidades e o que que está se falando mais. Ah, pessoal, sobre envelhecimento, se fala disso. E hoje está se falando muito de barreira cutânea e do Expossoma. Então, a água vulcânica de Vichy, ela vai atuar justamente repondo essa barreira cutânea ou reparando os danos que ela vai sofrendo aí ao longo da vida da mulher. Então eu classificaria assim, ó, pessoal, nesses quatro tipos que eu falei, proxilane, ácido hialurônico, vamos lá, me ajudem que eu estou no final do dia gravando pra vocês, proxilane, ácido hialurônico, ômegas e água vulcânica de Vichy. Eu colocaria num grupo, qual grupo, Alan? Suplementos dermatológicos ou ativos dermatológicos para o período da menopausa, certinho? Daí a Vichy muito sabidamente fez o quê? Porque vamos, além desses suplementos pra menopausa, vamos surpreender. Então, colocaram e fizeram o complexo uniformizador protetor. Vamos falar dele agora. O que é esse complexo, pessoal? São três ativos, né? Ou três funções, digamos assim. Então, como eu já falei, FPS50, então filtro de amplo espectro. Vai ter também pro amor, pra vocês aplaudirem muito aí, que vocês amam, qual ativo? Niacinamida. Pra variar só um pouquinho, né? Então, niacinamida vai ter ação anti-inflamatória, vai ter um pouquinho de ação clareadora e assim por diante. É um ativo também bem coringa, tá, pessoal? Antigo pra caramba, mas que agora ele caiu aí nas graças de todo mundo. E o que eu mais gostei do tal do produto? Tem os pigmentos perolados. Então, isso que eu falei, ah, vocês nem sabem o que acontece quando aplica na pele. Então, ele dá um certo brilho na pele, um certo glow, um certo efeito Photoshop, um certo efeito blur. Cada um fala de um jeito. Que a pele fica muito legal, mas fica uma coisa muito natural. Né? Só sabe quem aplica. É muito, muito bacana o efeito que ele dá. Então, acho que foi tudo pensado com muito carinho, com muito cuidado, porque abrange todas as partes aí que incomodam a mulher. Né? Que a gente sabe que na menopausa não deve ser nada fácil, né? Ao menos que eu escuto aqui, né? Muda muita coisa, não mexe com a autoestima. Então, acho que tudo foi pensado de forma muito inteligente, pela marca. Essa foi a minha resenha do Nelva Jol. Creme uniformizador do Tom, FPS 50, da Vixê. Eu gostei bastante. Até porque outros que eu não gosto, eu nem faço resenha, eu nem falo aqui no canal. Achei ele bem legal. Gostei da proposta. Eu não achei que tem ativos de outro mundo, tem ativos do mundo real e que fazem a diferença na pele. E é isso que interessa, que importa. O produto vem no potinho, ele rende pra caramba. Não precisa passar muito, sempre é muito pouco o que aplica na pele. A cosmética é sensacional. O cheiro muito bom também, que nem eu falei lá pra vocês. E espero que vocês tenham gostado realmente dessa resenha. Fiquem com Deus, pessoal. Um beijão pra todos. Uma ótima semana e até o próximo vídeo.